Fala galera, vocês estão ligados no RPG Ever, aqui quem fala é o Natsu. Hoje eu vim trazer um vídeo aí, falando sobre a Drawcraft Armor, como farmar ela. É uma armadura que parece com a Dusk, pelo menos na aparência, nos stats eu acho que nem tanto. Level 70, mas se eu não me engano dá pra farmar ela antes, viu? Eu não sei porque, tem alguns mapas que vai dar pra farmar ela, que é em New World of Dragons, em Icewing Daily. Icewing Daily também tem como farmar, tem como farmar em Dread Ring também tem como farmar. E tem como farmar também ela na Queer aqui, mas eu acho que é só level 70 mesmo. Eu recomendo você só farmar mesmo no level 70 ela, que é essa Throne of Dwarven Gods, que eu até já fiz um vídeo, né? Com a minha amiga Pamela. Tem até um vídeo aí, né? Se quiser conferir aí, eu vou fazer o Throne of Dwarven Gods com ela. E são essas quatro opções que tem aí pra você farmar, né? Você tem que farmar essa moeda aqui, ó. Opa! Deixa eu descer aqui tudo. Esse Demonic Inshore, você vai ter que farmar esse Demonic Inshore. Tem um Compain que... Que dá, né? Uma quantia bônus de Demonic Inshore. Acho que dá até esses Free Frizzers, Frizzlers aqui, não sei o nome disso aqui. Mas também dá ele, né? E dá uma quantia bônus. O Compain é o Grazillax. Tem como você comprar aqui no Zen Market, né? Deixa eu mostrar aqui. Vem até... Acho que é Grazillax Bundle que vem ele. Aqui, ó. Grazillax Bundle. Vem até com uma... Com a Dusk Hide, aí, né? Uma Dusk Hide Armlets. Ou uma Dusk Assault Armlets, que é pra você... Você escolhe, né? Entre as duas. É a... A parte aí, né? Do braço aí, né? Poderia dizer assim, a luva, né? Do set Dusk. Vem com ele aqui, né? Mas ele é bem carinho assim, viu? 1.700. Você pode pegar aquele pão de esconde 20% até. É... Tem como você comprar também ele aqui, né? No... No... No Tarmalund Trade House. O que a Sogra ali já aparece? É, compensa pegar ele aqui, ó. Compensa pegar ele mais na Tarmalund Trade House, viu? Do que lá? Aqui ele tá mais barato, ó. R$. 87.000. Tá vendo ali, ó? Ele vai dar mais dois e... Demonic Shorn ali, né? Acho que ele não dá Frazer. Então eu achei que ele dava, mas ele não dá não, viu? Ele só dá o Demonic Shorn mesmo. Essa moeda aí, né? Que é a principal aí pra farmar Drawcraft Armor. Mais dois em contos heróicos, né? Eu já vou mostrar os contos heróicos que são. Quatro pra Skimish e mais quatro pro Demongorgon. O Demongorgon é o evento, né? Que acontece de 1 em 1 na hora. Ou esse Master aqui. Só que o Master é outra história, né? 202.500 aí de item level. Não é o foco do vídeo, né? Pra falar do Demongorgon. Falar do jeito mais fácil mesmo pra farmar, que é nessa Skimish aqui, level 70. Se tiver o Compain ali. Não precisa nem ele tá... Summonado. Ele só precisa ele tá entre os cinco aqui, né? Ativos que já funciona. E da Skimish aqui, né? Também. Eu acho melhor farmar na Skimish, né? Particularmente assim, eu gosto mais da Skimish. Então vamos lá. Eu vou mostrar primeiro aqui onde que é, né? Que compra. Vem aqui The Underdark. Acho que esse mapa do Mantol Derit, né? Vai abrir... Leva 60, mas só começa a farmar nos 70 mesmo. Ou comece antes, mas eu acho que não tem como. Porque não vai tá Skimish aberta nem os outros mapas. Os outros mapas vai só abrir no LEGO 70. Que dá pra você farmar. Aqui ó, esse wing dele. É... Wheel of Dragons. E... E o Dread Ring. Eu vou só mostrar aqui onde compra a armadura. É assim, essa moeda aqui, antes de ir lá, Essa moeda aqui que eu mostrei, né? Os... Demonic Shore. Antigamente um limite, né? Pra você farmar por semana. Hoje não tem mais. Antigamente tinha. Deixa eu ver aqui. Aqui ó, os Demonic Shore. Você só pode ter 1.200. Só que você pode farmar o quanto que você quiser. Ou seja, 1.200 o máximo. Aí que deu 1.200. Ou pega... Você vai lá e compra uma peça, né? Da armadura. Aí você continua farmando mais. Chegou perto de 1.200. Você vai lá e compra outra peça da armadura. Não deixe passar, né? De 1.200. Chega aí 1.200. Você não comprar nada. Você vai ficar aí, né? Fazendo à toa. E não vai ganhar, né? Os Fridgers. Vamos me perder aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Sempre eu me perco nesse lugar. Onde que é? Ali, ó. É perto de onde tem esse salvage, né? Aqui também tem o salvage, ó. Vamos lá. É só marcar ali onde tem o salvage ali que você vai achar. Aqui, ó. Tem o salvage. É nesse NPC aqui, ó. Vou até marcar aqui no mapa, ó. Deixa eu tirar ali o... Opa. Deixa eu tirar aqui o... A marcação é aqui, ó. Onde tiver o... O segundo aqui, né? Esse Armor Trader aqui. Esse xizinho aqui. Até vou desaproximar aqui, né? Mostrar o mapa inteiro. É aqui. Vou mostrar aqui, ó. Ó. É level 70, 135 de item level. E você pode comprar também a drawcraft tunic. Até hoje eu uso essas aqui. Tem umas melhores, né? Você acha que é elemental... Esquisito, elemental ou alguma coisa assim. O nome da calça e da camiseta aqui. Então, você tem como você... Comprar, né? A calça e a camiseta aqui. Também vai aumentar bastante seu item level, ó. As drawcraft também. E é legal pra quem ainda não tem VIP, né? Farmar aí, ó. Eu recomendo mesmo farmar isso aqui na Skimish, né? Vai na Skimish. Aqui quando abrir, leva o 70. Fica fazendo ela aí, né? Não importa se você não tiver um equipamento legal pra ir na Skimish. Porque... Lá vai ter outro pessoal, né? Que vai te ajudar. Mesmo que seja aleatório, vai te ajudar já. E conforme você vai pegando bastante... Bastante... Demonic Shark, você vai comprando seu set, né? Vai lá ficar farmando lá. Além de fazer Astrodimond lá. Que também dropa anel pra dar salvage. Até fiz um vídeo aí. Pra quem não sabe que é salvage, é só procurar aí no canal. E agora... Deixa eu sumar o Travels in Sport pra render mais aqui o vídeo. Agora vou mostrar aqui o Way of Dragons. No Way of Dragons eu vou mostrar de cada mapa aí rapidinho. Eu vou mostrar dos melhores aqui, né? Um dos que eu mais acho ser o mais legal de ser bem aqui já é no Way of Dragons. Que vai ter... Eu não sei se vai estar ativo aqui, ó. Que é os dois encontros. Esse aqui é o Demonic Escape. Não vai nesse aqui, viu? Quando aparecer o Demonic Escape, não vai. Não vale muito a pena. E... É... Tem um que aparece bem aqui, ó. Só que agora não tá aparecendo, né? Mas... Tudo que tiver Demonic Escape... Até nos outros mapas, não vai nesse aqui. Porque o pessoal costuma não ir. Porque é meio difícil, eu acho, de fazer. Ou é um pouco demorado. Eu não sei o motivo. Mas o pessoal não costuma ir muito neles. Você pode até ir uma hora ou outra, se achar alguém. Mas recomendo não. Se não tiver, você troca a distância e procura outro, né? Troca a distância que eu falo é aqui. Só que aqui não dá porque eu acabei de vir pra cá, né? E tem que esperar um tempinho pra mudar de sala aqui, né? Então... Mas você pode fazer nos encontros heróicos aqui, né? Tem dois. Em cada mapa vai ter dois que valem a pena. Vai ter um aqui. E eu acho que vai ter outro aqui, ó. Só não faça esse Demonic Escape. É onde que tiver esse... Esse simbolozinho aqui, né? Parece um duende verde aqui, então. É esses aqui. Os encontros heróicos que você tem que fazer pra ganhar os Freezers. Os Freezers, não. Os Demonic Escape também. Mas eu recomendo mais você fazer... É... Ice Kimmich mesmo. Cadê? Cadê o Dread Ring? Dread Ring, Dread Ring. Não tô achando. Eu devo ter passado aqui, Dread Ring. Tem Dread Ring também. Acabei de fazer também. Acabei de fazer. Faz uns dois dias aí, né? Que eu fiz o... Explicando um pouco e dando as dicas aí da campanha. Eu pedi Dread Ring até. Fiz alguns encontros heróicos. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse aqui você pode fazer, ó. E tem outro que aparece aqui, ó. Se eu não me engano. Tem um que chama também Demonic Escape que aparece aqui. Não vá nesse. Só faça esses dois aqui se você for farmar. E ainda continuo dizendo, né? Prefiro a Skimich. A Skimich... Eu acho que pra mim não tem... É... A opção melhor é a Skimich mesmo, né? Vamos ver aqui. Ah, e Icewind dele. Cadê Icewind? Icewind dele. No Icewind dele, quando você liberar, né? Você tem que vir aqui em... Não é Brinxander. É Kaiekonig aqui, né? Que é a primeira cidade, né? Que veio de... Dread... Dread Ring, não. De Icewind dele. Depois veio mais duas expansões, né? Que foi Storm King e Samoving Ice. Vai vir aqui em Kaiekonig. Esperar carregar aí. Eu acho bem bacana essa cidade. Tem até um céu aí, né? O céu de baunilha. Que a minha amiga Pamela adora tanto o céu de baunilha. Lembrei dela agora, no... Quando a hora que eu vi esse... Esse céu aqui de Icewind dele. É... Vamos ver aqui, então. É... Onde que é? Deixa eu lembrar. É aqui, ó. Você tem que pegar a missão pra liberar o Icewind Pass. Essa... Eu acho que é só pegar uma missão com essa NPC aqui, ó. Opa, até eu tinha completado. Nem tinha feito aqui. Mas qualquer coisa, você tá pegando. Quanto que é a missão... Eu acho que é só de pegar uma missão com esse carinha aqui, ó. Já libera. Porque você tem que pegar uma missão pra liberar um outro mapa aqui. Eu já vou explicar aqui, ó. Pegou... Aí... Icewind Dale. Acho que é Demorand que apareceu ali, né? Pega essa missão aí, que é certeza que vai liberar. Com aquele NPC ali. Aí que você vem aqui, né? Pra dar travel, você pode vir até no barco ali embaixo. Vai ter outra saída também pra você viajar. Você vem em travel. Não, ainda não liberou. Tem que pegar um contrato. Pera aí. Tô me confundindo. Só voltar? Tem que... Tem que você fala e... Aqui, ó. Pega essa missão aqui, ó. Brings. Essa aqui é a missão diária. Ah, eu tô me confundindo aqui, cara. Mas qualquer coisa aí, ó. Você sai pegando tudo quanto é missão aqui, ó. Sai pegando todas... Todas as missões que tiver aqui, você sai pegando aqui. Uma vai liberar. Vai liberar aquele mapa que tava fechado, que é o Icewind Pass. Já vou até mostrar outra saída ali. Você pode vir aqui e também pode vir aqui também, ó. Só descer aqui. Vamos, vamos aqui. Opa. Aqui, ó. Esse Wing dele. Aqui, ó. Liberou. Icewind Pass. É aqui. Aqui é a mesma coisa. É do... Wheel of Dragons e Dread Ring. É... Só que aqui você tem que pegar as missões, né? Pra liberar. Aqui, ó. Aqui vai estar até marcado já, ó. Aqui tem... Não, esse aqui não é legal você fazer esse Demonic Escape. Esse é bacana. Demonic Lousorio aqui. E tem outro aqui, ó. Faça só esses dois aqui, se você for farmar. E outra vez eu digo, né? Eu tô mostrando essas opções, mas a melhor mesmo é a... É a Skimish pra você formar os Demonic Inshore. Então é isso, galera. O vídeo um pouquinho, né? Um pouquinho, como que eu posso dizer assim, mais rápido, né? Comparado aos outros que eu faço. Só pra mostrar mesmo aí. Nossa, fica meio que bugando aqui, subindo. Dá pra parar em cima do Demonic Inshore. Então essa é uma dica aí pra quem ainda não tem VIP, que é aumentar o item level também. Consegui uma armadura aí. Uma camiseta calça ali bacana. Muito obrigado a todos por tudo. Pelo apoio do canal. Pelo pessoal que comenta, que dá like. Se ainda não é inscrito aí no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau!